Esse é o Richard Isso aí, a minha cachorra subindo em cima da casa Com uma primavera tão linda dessa Mas sem roscar no espinho da primavera, duvido? Porque ela não sossega Isso aí, ah, é o sol Ah, eu tô com ela aí Ai, tá pura velha Aqui as minhas filhas, beleza Muito bom mesmo, minha cachorra Aqui meus amigos Aqui aí as minhas filhas No Aqualinda E quem...